Identificado apenas como Chicão, de acordo com informações populares que passa no local, aqui na Avenida Pinheiro Machado. O corpo de um homem foi encontrado aqui neste canteiro. O SAMU foi acionado, a polícia também já se encontra no local. E nós estamos aguardando aqui a presença do IML para fazer a remoção do corpo. Chicão era bastante conhecido aqui na cidade de Parnaíba. Normalmente ele ficava aqui próximo ao semáforo, aqui da Caramuru, com Pinheiro Machado, pedindo ajuda, moedas, qualquer trocado. Identificado apenas como Chicão. Identificado como Lindomar da Silva, foi encontrado aqui caído. O SAMU esteve no local, constatou óbito. E a polícia militar está aqui também no local. O IML está também aqui no local onde foi encontrado o corpo desse rapaz aqui caído sobre o canteiro aqui na Avenida Pinheiro Machado. E a polícia militar está aqui na Avenida Pinheiro Machado. E a polícia militar está aqui no local.